Música Fala pessoal, eu sou do canal da Larry Blue Ai meu Deus, eu estou... E hoje eu vou fazer o evento do Miss P. Lab Então hoje o vídeo No vídeo de hoje eu vou fazer o Miss P. Lab Ai meu Deus, esse negócio está atrapalhando meu vídeo Chegou, ele vai acabar mais... Ai meu Deus, de 32 dias Então vamos no vídeo Ai meu Deus, pega Então vamos lá Vamos escapar do capítulo... Ai meu Deus Ai meu Deus, olha que ele morre de rádio core Vamos, Mini, vamos Meu Deus, hoje a gente tem que escapar junto Oxi, está travando, meu Deus Pronto, a minha voz está melhorada Porque a minha garganta... Ai meu Deus, está tossindo Eu vou usar esse negócio aqui Bom Esse negócio quase me ajudou, mas não ajudou muito Vamos lá Ai meu Deus, Larissa Vou ajudar o meu de garoto Meu Deus Pega o negócio Nossa Senhora, não dá para pular Agora Agora Oh nossa Vou pegar a madeirinha Então já volto Eita O polvo Nossa Senhora O classicode Aquele negócio Aquele negócio Aquele que me mama Tá Cuidado com o polvo Corre Pega 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 Cuidado com o classicode Se não ele vai pegar Oh rapaz Droga, Larissa Lascou O polvo tá O polvo tá piscuindo menina Vamos lá, Larissa Vamos lá Que essa boa Aqui Pega o negócio Pega a madeira Pega o cepo de madeira Pronto Pronto Meu Deus Cadê o negócio Para deixar o pig cego Oh rapaz O classicode Que iria pegar gente Meninos Cuidado A pessoa pegou a chave branca Vamos lá Vamos matar ele então Se ele vai vir atrás da gente E eu saio Tá E o polvo né Isso aí Ele não O classicode Não é um polvo Ele é uma lula gigante Agora acertou Vamos fugir daqui Tome cuidado Para ele não nos matar Eu tô fazendo o vídeo Jogando pig Parte 2 É isso Vamos lá Ai meu Deus Minha avó Minha garganta Caixa Cadê o Foxy? Eu vejo que ele sumiu Mas ele está aqui ainda Oh rapaz O polvo de novo Corre 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 Larissa Blue Corre 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 Larissa Blue Corre 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 Então vamos começar a pegar os negócios aqui, cara. Nossa, essas luzinhas. Só veio me perseguindo os meninos. Ei, mãe, eu acho. Tá, né? Só tô ruim o capítulo 12 pra gente completar. Meu Deus, minha voz tá grossa. Pera aí. Ih, tá lá ali. Aí, gente, vamos fazer. Ai, meu Deus. Cadê o negócio? Espera aí. Eita, a gente achou os irmãos gêmeos do Badidi. Cadê o outro Badidi que está aqui? Vamos. Cadê o outro? Eita, tá, Larissa. Eita, tem a dessa. Oxe, vai explodir tudo. Olha. Meu Deus, eu vou aumentar o som pra não dar copyright, cara. Corre, Larissa Blue. Corre, Larissa Blue. Corre, Corre. Corre, Larissa Blue. Essa busca ninguém aguenta, cara. Deixa. Eita. Laceram antes. Já volto. Finalmente consegui. Vou fazer o final bom. Eu não vou fazer o final ruim porque vai aparecer o Badidi na minha frente. O Badidi é aquele bicho que eu vou sentar me mostrando aqui. Tá, né? Finalmente escapei do capítulo 12 do livro 1 do Pig. Eu escapei alguns capítulos do livro 2. Sou tão ruim no Pig, imagina. Então... Blá, 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 blá. Minha glucada é grossa, então eu preciso... Tá? Tá, né? Da ela chegar muito, já volto. Tá bom. Tá bom, Larissa Blue. Tenho duas opções. Ver o Senhora Batata Roxo ou ela ir embora. Acho que eu vou embora pra fazer um final bom. Pronto. Cheguei. Aqui, fez o good ending Então esse foi o vídeo Esse foi o vídeo jogando Mods from, eu escapei do Capítulo 12 do Pig E até a próxima Um beijo minha gente E conseguir alembrar do capítulo 12 do Pig Então tchau